Fala seus loucos pelo Cruzeiro, seus bando de loucos, como é que vocês estão? É um prazer imenso estar aqui com vocês para mais um vídeo do canal Camarote Esportivo com notícia da raposa. Galera, desde já peço a vocês que deixem aquele like, se inscrevam no canal caso não forem inscritos e sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Galera, só vai deixar o like hoje quem é bicampeão da Copa Libertadores. Mas caso você de casa for do time sem bicampeonato e quer saber notícia do maior de Minas, você também veio ao lugar certo, beleza? Sejam muito bem-vindos. Seguinte, família, quem é que se lembra do Thiago Neves? Eu duvido algum torcedor do Cruzeiro esquecer do Thiago Neves pelo menos por uns 10 anos. Pois é, ele, Thiago Neves, fez postagem reclamando sobre os salários do Grêmio, mas irritou os gremistas e até os cruzeirenses, isso mesmo, em meio às postagens de outros jogadores do Grêmio, se defendendo das críticas por não terem reduzido o salário, porque a galera lá do Grêmio não aceitou reduzir o salário, não. E o Thiago Neves foi uma dessas pessoas. E ele também fez a mesma publicação, mas a dele repercutiu e virou alvo de comentários negativos tantos de torcedores do Grêmio quanto do Cruzeiro, seu ex-time. O acerto com a direção empurrou 55% dos salários, dos vencimentos, direitos de imagem e tal, para serem pagos a partir de janeiro de 2021. As parcelas irão até dezembro de 2022. Palavras do Thiago Neves. Antes de falarem, procurem saber a verdade. Nos respeitem. O acordo foi elaborado pela direção e pelo presidente do Grêmio. Diz a mensagem publicada pelo jogador, incluindo o Thiago Neves, publicação dele que virou alvo. Thiago, tu tá tite, Thiago? Porque não vai receber? Só vai receber em janeiro de 2021 e vai acabar em 2022? Vai ser tudo parcelado? Thiago, fica tite não, Thiago. Fica tite não, porque aqui no Cabuloso, os salários estão todos pagos. Então, para falar a verdade, fica tite sim, Thiago. Beleza? Seguinte, Nação Celeste, a primeira notícia de hoje vai ser sobre o cara do momento. Estou falando de Henrique. E no vídeo anterior, muitas pessoas me criticaram pela minha opinião de gostar do retorno do Henrique. Claro, hoje ele já tem 35 anos, talvez ele não agregue tanto dentro de campo. Mas isso não foi a maior parte das críticas do torcedor. Foi sim por ele ter saído no final do ano, depois que acabou, chamando ele de mercenário, colocando imagem ruim sobre ele. E tem gente que idolatra o Lucas Romero, que saiu na metade do ano. Eu pergunto a vocês qual é a diferença do Lucas Romero para o Henrique. O Henrique ainda assim continuou até o final do ano, botou a cara lá, nunca se escondeu, pedia desculpa ao torcedor todos os jogos, ficava triste, chorava. Galera, a minha opinião foi bastante criticada. Então, vou falar aqui a opinião do Adilson Batista, ex-treinador do Cruzeiro. Palavras dele. Não, o Henrique saiu daqui triste. O Henrique, a gente precisa fazer uma placa para ele. Ele sofreu com pessoas erradas. Estava triste com coisas erradas aqui no Cruzeiro. Eu pedi para ele ficar. Ele disse que precisava sair. Ele volta quando quiser. Bom caráter. Comprou briga com alguns atletas aqui que não estavam querendo ajudar o clube. Quem é que se lembra? O Henrique foi, teve até uma polêmica na época, que o Henrique cobrava muito do Thiago Neves, cobrava do Robinho, cobrava do Adilson, também comprou briga com alguns jogadores. E após também o retorno inesperado, o Henrique também deu entrevista. Galera, agora são palavras do Henrique. Em contato com o portal Deus Me Dribble, o jogador de 35 anos, afirma que seu coração nunca deixou Belo Horizonte. Assim, fazendo voltar. Palavras dele. Coração e cabeça nunca saíram de Belo Horizonte. Vamos colocar o trem de volta aos trilhos, declarou Henrique. As questões salariais ainda não foram discutidas, mas as tendências é que o volante reduza de acordo com o teto salarial do Cruzeiro de R$ 150 mil ou até mais baixo. Vale lembrar que o Henrique estava emprestado ao Fluminense e o Cruzeiro ainda pagava parte dos seus salários. Agora o Henrique volta e vai reduzir o seu salário em definitivo. Vale lembrar também que o presidente deu entrevista e falou algumas palavras e exaltou a volta do Henrique ao Cruzeiro. Uma mensagem do dirigente foi divulgada nas redes sociais do clube logo após a confirmação da notícia. O mandatário reforçou a confiança em Henrique, recordando o histórico e a ligação com a Raposa. Destacou-se também no pronunciamento de Sérgio a afirmação de que o jogador jamais deveria ter saído do Cruzeiro e que ele não queria ter saído. Henrique se transferiu para o Fluminense por empréstimo no início do ano, sendo um dos jogadores rebaixados a se despedirem da toca da Raposa. Palavras do presidente É com muita alegria que eu informo para a Nação Azul que ele está de volta. O atleta que tem 516 jogos pelo Cruzeiro. O atleta de linha em atividade que mais atuou pelo clube e o segundo mais que tem jogo pelo time. Desculpa, o segundo mais hoje no elenco, tirando o Fábio, que tem mais jogo pelo time. No momento só perde para o nosso ídolo, Fábio. Esse jogador é o Henrique, disse Sérgio. Galera, o torcedor já invadiu as redes sociais. Os torcedores criaram uma hashtag, assim, hashtag Henrique não. O torcedor não quer nem saber. O Henrique saiu muito queimado aqui com o mercenário, mas eu acredito que com a chegada do Henrique, esqueçam o Lucas Romero e também com a chegada do Henrique, pode colocar aí a permanência do Ariel Cabral. Eu acho que a permanência do Ariel Cabral está em jogo com o retorno do Henrique. Vamos esperar. Quero que vocês repensem aí se o Henrique é mesmo o mercenário, porque vocês idolatram o Lucas Romero e entre eles dois, o Henrique fez mais pelo Cruzeiro do que o Lucas Romero. Então pense aí, galera. Quem aí de casa se lembra do banco Digimais? Aquele que patrocinou o Cruzeiro foi o patrocínio master do Cruzeiro no final do ano passado. E com promessas de superar a Crefiça lá do Palmeiras, a Digimais frustra planos do Cruzeiro e abandona o clube. O clube após o rebaixamento, ou seja, a Digimais não é mais patrocinadora do Cruzeiro. O ex-diretor de futebol geral, Sérgio Nonato, havia mencionado um montante e superou 86 milhões de reais, com o potencial de superar a Crefiça, grande aliada do Palmeiras, a maior mentira que o Sérgio Nonato já contou para nossos torcedores e o pior que a gente acreditou nele ainda. Na prática, tudo ficou muito distante. Consta no balanço financeiro de 2019 que o Cruzeiro recebeu cerca de 23,8 milhões em patrocínios, sendo 18,1 milhões com atividade desportiva profissional e 5,7 milhões com social e esportes amadores. Queda de 33% em comparação à soma de 35,6 milhões de patrocínio em 2018. Ou seja, galera, o patrocínio do Cruzeiro em 2018 foi bem maior do que o patrocínio de 2019. Uma queda de 33%. Isso é um absurdo. O Cruzeiro que deveria melhorar. Quando a parceria ainda estava no início, o banco Digimais interagia bastante com os cruzeirenses por meio de suas redes sociais, retuitando anúncios de contratações com o do atacante Pedro Rocha. Ironicamente, o Spartak de Moscou da Rússia cobra 2,3 milhões de reais do Cruzeiro pela contratação desse jogador. Inicialmente, muitos torcedores que se tornaram correntistas não se importaram em pagar a mensalidade de R$ 9,90 para usufruir dos serviços do banco. Afinal, havia a promessa de que o clube receberia 50% do lucro proporcionado pela abertura de novas contas digitais. Várias pessoas reclamaram do banco Digimais. Mas eu reparei aqui um comentário que eu irei falar para vocês de uma pessoa chamada o Jed. Digimais? Banco que não funciona? Brincadeira ter assinado com eles. Usamos contas bancárias digitais aqui para a gente. E a única conta que não funciona é a Digimais. Horrível! Porém, desde o dia do fantástico rebaixamento do Cruzeiro da Série B, não há qualquer nenhuma postagem do Twitter ou no Instagram do Banco Digimais Cruzeiro. De lá para cá, os perfis se limitaram a responder reclamações de clientes do banco. Em relação ao uniforme, o Digimais deixou de ser o patrocinador Márcio em dezembro de 2019, dando lugar aos supermercados BH. Ainda bem que a gente tem o Pedrinho, que é um torcedor cruzeirense fanático. Prefiro mil vezes o Pedrinho pagando menos do que o Banco Digimais, que é essa parceria que só estampa lá e dá prejuízo e traz a marca do Cruzeiro para baixo. A logo foi recolocada em um espaço escondido na barra frontal da camisa do jogo de treino e não faz mais referência ao produto personalizado do clube. Ou seja, galera, o Banco Digimais veio com a expectativa muito grande, venderam essa ideia para nós, venderam que o Banco Digimais era bom, o torcedor que comprou não gostou e ainda assim não foi o patrocínio esperado. Ou seja, o cara que recebeu 23 milhões de patrocínio do Banco Digimais e era uma promessa de 86 milhões, essa foi a maior mentira do Sérgio Nonato e é um dos motivos dele não estar mais aqui no Cruzeiro. Ainda bem. Neste momento também o Cruzeiro aguarda a terceira decisão da FIFA sobre compra de Rafael Sobres junto ao Tigres, entenda. Condenado a pagar aproximadamente 12 milhões ao Tigres pela compra do atacante Rafael Sobres, o Cruzeiro ainda aguarda uma terceira decisão sobre o negócio que fez em 2016 e rendeu mais um discurso na esfera judicial da FIFA. Ela é aguardada sem uma previsão de uma resposta do CAS, que é o Comitê Habital de Esporte, sendo que o clube mineiro já foi condenado em instância inferior a pagar essa quantia. Na FIFA, o Tigres entrou com três processos de cobrança ao Cruzeiro, que é no momento de compra, a Raposa acertou o pagamento de 4 milhões de dólares em quatro parcelas, pagou a primeira e deixou de pagar as três seguintes, o que fez o clube mexicano acionar o Cruzeiro por cada parcela não paga. Por isso tem três processos na justiça do Cruzeiro. Galera, nós somos torcedor do Cruzeiro e a gente não gosta que fala isso, mas vamos combinar, o Cruzeiro foi um time muito caloteiro. Seguinte, foi um milhão de dólares em até 24 horas antes do envio da documentação da transferência. Depois, a parcela seria de um milhão de dólares até o dia 1º de novembro de 2016. Depois, mais um milhão de dólares até o dia 1º de julho de 2017. Depois, um milhão de dólares até o dia 1º de novembro de 2017. Galera, o Cruzeiro foi muito caloteiro. Esses caras aí roubaram, mancharam o nome do Cruzeiro internacionalmente. Esses caras são uma vergonha e devem sim ser presos. Entre julho de 2017 e maio de 2018, o Cruzeiro recebeu a notificação da decisão da FIFA e a confirmação pelo caso da condenação ao pagamento da 2ª parcela mais 5% de juros em encargos. Sobre a 3ª parcela, o Cássio também confirmou a condenação fazendo o mesmo caso, 5% e 5%. O 1º, 2º e 3º, além de pagar, terá 5% de juros porque não pagou na data certa. Sobre a 4ª parcela, a decisão da condenação ao pagamento veio em outubro de 2018. Acrescido também, 5%. Ou seja, o Cruzeiro tem 3 dívidas na FIFA porque eram 4 parcelas. O Cruzeiro só pagou a 1ª e deu calote em outras 3. O Cruzeiro tem que pagar essa dívida, parece que até o dia 15, dia 16. Se não pagar, vai ficar impedido de contratar jogadores, de alistar jogadores. Ou seja, seriam anos e anos sem contratar jogadores. Desculpa, seriam meses e meses sem contratar jogadores. O Cruzeiro, nessa atual situação que está, não pode dar o luxo de não poder contratar jogador. Não pode se dar o luxo. Ou se não pretende pagar, pelo menos contrata jogador logo, porque depois não vai poder contratar mais. Seguinte, galera, agora falando de reforço, um cara que está bastante empolgado com o Cruzeiro é o nosso novo lateral direito de 28 anos, Raul Cáceres. Dá pra ver que ele está muito empolgado com essa oportunidade que ele tem no Cruzeiro, desde as entrevistas dele na imprensa paraguaia. É claro, é um jogador que vai ter uma oportunidade única, de ouro, já que ele nunca jogou em um clube de tanta expressão como o Cruzeiro. O time de maior expressão que eu vi no histórico dele foi o Olímpia do Paraguai, que tem um histórico bom de Libertadores, e o Vasco. Mas entre nós aqui, o Cruzeiro é maior do que o Vasco infinitas vezes. É a mesma coisa disputar quem é o maior de Minas aqui em Minas Gerais. Com o contrato por duas temporadas e meia com a Raposa, o defensor já se pronunciou pela primeira vez vestindo a camisa do Cruzeiro, através de vídeos na rede social. Palavras dele. Estou muito feliz de estar aqui e ter essa responsabilidade de vestir a camisa de um dos maiores times do Brasil. Disse o jogador, que já atuou no futebol brasileiro, defendendo o Vasco em 2019. Revelado pelo Olímpia, Cáceres estava atualmente no Serro Portenho do Paraguai. Além disso, o Paraguai projetou anos de sucesso com a camisa cruzeirense. Espero que logo possa ajudar meus companheiros para que esse e os próximos anos sejam de muitas vitórias, sucesso e assim comemorar com a grande torcida que o Cruzeiro tem. Manda um grande abraço a todos. Concluiu o Raul Cáceres. Vale lembrar que, junto a Raul Cáceres, o treinador Enderson Moreira também terá a opção do retorno do Valdir. Vale lembrar que o Enderson falou que não ia querer ele, ia voltar ele para a base e depois voltou atrás. O Valdir está reintegrado no elenco profissional também. Vamos aguardar. Eu espero de coração que eu queime bastante a língua com o Raul Cáceres, galera. Porque aprovar a contratação, eu não aprovo não. Mas não podemos falar muito. Vem de graça para o Cruzeiro. Isso é difícil hoje. É o melhorzinho que está tendo. Galera, encerramos por aqui mais um vídeo do canal. Agradeço a vocês de coração por terem ficado até o final do vídeo. Se você ainda não deixou o like, deixe aquele like. Se inscreva no canal caso não forem inscritos. Galera, até o próximo vídeo e um grande abraço. e um grande abraço.